Eu vou, bom dia, eu quero inicialmente cumprimentar o senador Paim, que como você já vira é meu conterrâneo, somos gaúchos daquela terra que até pouco tempo atrás dizia que não se dobrava, mas vergou, né, senador? Acabou vergando, ou seja, os ventos liberais são muito fortes. E o capitalismo desregulamentado, atual e hegemonizado pelos interesses das finanças, senador Paim, ele não quer obstáculos ao seu livre trânsito visando a que, eliminando os obstáculos, ele possa saciar o seu insaciável desejo de acumulação de riqueza abstrata. E o trabalho escravo e a terceirização são expressões desse momento em que os interesses das finanças preponderam e prevalecem nesse capitalismo sem peias. Muito obrigada pelo convite, senador Paim. Eu sou mais velha que o senador Paim, ainda que não pareça. Mas eu sou mais velha que o senador Paim. Eu sou de 68, eu sou do movimento de 68, senador Paim. Vossa Excelência nem tinha nascido ainda em 68. Que ano? Então, eu sou bem mais velha que o senador Paim. E talvez o que disse... Doutora, só para descontrair. É. Você é de 68. Eu sou de 50, eu nasci em 15 de março de 1950, tenho 65 anos e quero trabalhar para ficar os 100, mas trabalhar em defesa dos trabalhadores, dos aposentados e de causas como essa, contra a terceirização. Senador Paim, eu sou do movimento 68, mas eu nasci antes de Vossa Excelência. Eu nasci em 48, senador Paim. Me ganhou por dois aninhos só. Eu nasci em 48, eu tenho 67 anos, senador Paim. Então, excelente. Eu quero cumprimentar o senador Paim, agradecer a possibilidade de estar aqui. Eu estou aqui pela academia também, como a grande professora Gabriela que me antecedeu. Mas eu não estou só pela academia, onde eu sou pesquisadora e professora convidada. Eu estou aqui na condição de uma das coordenadoras do fórum. Quem é o fórum? O fórum é uma entidade que tem um nome grande, eu não vou dizer, senão vou eliminar meu tempo, mas é uma entidade que existe desde 2011 e ela nasce, sobretudo, após a audiência pública do TST, e ela nasce para se contrapor e resistir à terceirização, mas especificamente para se contrapor ao PL 4330, na época, o substitutivo do deputado Santiago. Então, é por isso que nasce o fórum e o fórum congrega todas essas entidades que estão na mesa. O fórum congrega todas as centrais sindicais, a LAO, a Associação dos Magistrados do Trabalho em Nível Nacional e em Nível Latino-Americano, a OAB Nacional, a ANPT, o CINITE, a Abrat, várias outras entidades de representação e também congrega todas as centrais sindicais, inclusive aquela cuja cúpula e não a base, porque a base está com a gente na rua lutando fervorosamente, a cúpula, a cúpula, congrega também, portanto, a Força Sindical, a Inter Sindical, a Internacional, todas as centrais sindicais, a CTB, a Nova Central Sindical, a UGT, essas centrais sindicais, elas estão representadas no fórum e temos construído, desde então, um substitutivo que foi, junto com o substitutivo da ANAMATRA, aprovado pelo fórum e apresentado no Parlamento, na Câmara dos Deputados, como uma emenda global, que já vou passar as mãos do senador Paim e que não foi aprovado pela manobra que nós sabemos que houve na Câmara dos Deputados. Esse substitutivo global do fórum, similar ao da ANAMATRA, esse substitutivo, ele reproduz o que? O projeto de lei que as centrais sindicais consensuaram, portanto, é o projeto de lei consensuado no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego por todas as centrais sindicais, com algumas adaptações que o fórum fez. Esse é o substitutivo que nós vamos passar as mãos agora do senador Paim e depois, quando eu estiver terminando a minha fala, porque eu acredito que todos aqueles elogios, eles vão ser descontados do meu tempo. Então, esse substitutivo é o substitutivo que o fórum aprova e nós vamos passar as mãos do senador Paim. E vou começar agora a minha fala rápida. A professora Gabriela já trouxe os dados fundamentais da terceirização e todos nós sabemos que esses dados são reais e precarizadores. Eu vou iniciar minha fala fazendo uma homenagem a Minas Gerais, agora estimulada pela Rosa. Eu fui auditora fiscal do trabalho, antes de ter esse nome, eu era fiscal do trabalho, depois eu era juíza do trabalho, depois eu era desembargadora do trabalho e agora eu sou pesquisadora da Unicamp. Então, fazendo uma homenagem, eu me lembrei, e ainda bem que eu trouxe uns alfarrábios, dizendo o seguinte para vocês, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Viver é muito perigoso e também faço uma homenagem a todos os mineiros que estão aqui. Tivemos uma grande derrota na Câmara dos Deputados, por meio de uma estratégia e aqui uma homenagem à Graça, que fez uma figura queridíssima numa audiência pública com o governador Paim, naquela bodega, com perdão da má palavra, que ela usou no ânimo do carro de som, que aqui não será, porque todos já estão aqui representados e participando desse importante ato e dessa importante audiência pública. Então, esses dados que a Gabriela trouxe são dados fundamentais. Toda a nossa luta, que esquenta a frouxa, inquieta e desenquieta, depois da derrota que nós tivemos na Câmara, é agora coroada por esse momento mágico que eu vou dizer e que nos permite afirmar que este capitalismo do qual eu falei, que é predatório, ele não sabe, mas agora ele está sabendo, que todas as conquistas do século XX do estado de bem-estar social se deram contra as leis naturais do capitalismo, se é que elas existem, se deram contra esse movimento do capitalismo. Portanto, o tema da política e da luta é um tema fundante para que nós podemos, aqui nessa casa, que é a casa de todos os estados brasileiros, quem sabe, além de dizermos não a esse PL, que nos seus pressupostos não demanda acordo, possamos pensar numa proposta que corresponda ao manifesto do fórum e que tenha os seguintes pilares estruturantes. Proibir a locação de mão de obra, proibir a terceirização nas atividades essenciais, que são as atividades fim, proibir a desigualação, a discriminação no local de trabalho, assegurando igualdade de condições de trabalho, igualdade de direitos, assegurar a responsabilidade solidária e permitir que a representação sindical, porque a terceirização cinde a representação dos trabalhadores e a organização dos trabalhadores, se dê pelo sindicato preponderante e não como este PL, que foi aprovado na Câmara, prevê. Então, essas são as propostas do fórum e eu quero afirmar aos senhores que precisamos desmistificar os cantos da sereia nessa casa. Ou seja, não é verdade e, portanto, é uma mentira que a terceirização, este PL, trará direitos para os terceirizados. Não, transformará todos em terceirizados e todos, como disse, aliás, quem me antecedeu da Central Única dos Trabalhadores, serão despedidos e depois contratados na quarteirização, como, quem sabe, PJs e cooperativados e, portanto, sem direitos trabalhistas. Portanto, não adianta assegurar a solidariedade, porque os que serão recontratados serão sócios cooperativados e, portanto, a CLT não lhes será aplicada. Para finalizar, a perversidade desse projeto é tanta, tanta que nós vamos até usar um argumento que talvez sensibilize a sociedade, que é o consumo. Para o consumidor, que é algo fundamental para uma sociedade capitalista, acirrar a terceirização sobre o eufemismo de empresas especializadas e ampliando-a para todos os setores como o PL 4330 faz, é trazer mais drama ainda para o consumidor, que sabe o que significa o call center, sabe o que significa reclamar de uma TIM, de uma Vivo, tendo que usar o call center e sem nunca conseguir falar com o bispo. Então, os consumidores e a sociedade brasileira será altamente prejudicada e, mais ainda, os salários serão achatados. E, se os salários serão achatados, o mercado de trabalho não será dinamizado e, se o mercado de trabalho não for dinamizado, nós teremos, sim, um acirramento de uma crise que é real no mundo inteiro, ao invés de uma superação da crise ao argumento falacioso da competitividade. Quando nós sabemos que não tem nenhuma evidência empírica e nenhuma pesquisa na nossa universidade e em qualquer universidade que diga que a terceirização amplia a competitividade e aumenta o emprego, porque isso se dá no dinamismo da economia e não na regulação. E, por fim, chamando as vossas excelências à reflexão, eu quero trazer que, recentemente, um dado, recentemente, o FMI, o insuspeito FMI, apresentou o seu último relatório dizendo exatamente o que eu estou dizendo. Não é terceirizando que nós vamos criar uma sociedade mais igual, mais justa e mais competitiva. Isso é uma falácia, é um canto de sereia e vamos nos unir porque, na realidade, precisamos de força d'alma para sucumbir ao naufrágio das nossas esperanças. E viver é, sim, muito perigoso. Obrigada, senador, por estar aqui. Muito bem, essa foi a doutora Magna, que falou em nome do fórum. Então, essa foi a doutora Magna, falou em nome do fórum e também CECIT, Unicamp e desembargadora, deixando clara a sua posição totalmente contra a terceirização e me entrega o documento nesse sentido, que servirá também, doutora Magna, como base para o nosso substitutivo. Preferência derrubar, se não der, o substitutivo. Chamo agora o Cosme Nogueira, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CN-CSB. E, na sequência, vai chegar ao Paulo Sérgio, do Ministério do Trabalho. Quero saudar aqui ao senador Paulo Paim, parabenizado pela convocação dessa audiência pública. Quero cumprimentar aqui a todas as autoridades que se encontram nessa mesa, na pessoa da Gabriela, da Rosa Maria e da professora Magna, as presenças femininas. E saudar também, como elas, a presença das mulheres aqui hoje nessa plenária, as mulheres trabalhadoras. Quero falar que eu não sou o presidente da CSB, eu sou o diretor de mobilização, nosso presidente Antônio Neto. Mas estou aqui representando a CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros. Sou também diretor da CSPB, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Minas Gerais, FESERF Minas, e o meu sindicato de base, Sindicato dos Servidores Públicos dos Países de Juiz de Fora, Minas Gerais. Quero manifestar aqui a todos os presentes que o companheiro Lourenço, do Foro do Trabalhador, disse nós temos hoje no país em torno de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, que na realidade atual vivem também no sistema de fragilidade, de vulnerabilidade e também de abandono. Nós não somos contra a regulamentação e a equiparação de direito desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, que hoje são explorados pelas empresas, mas nós somos contra que uma regulamentação, uma equiparação de direito desses trabalhadores e trabalhadoras venham prejudicar o conjunto de trabalhadores brasileiros. Aí nós somos contra. E, principalmente, a nossa categoria, a categoria que eu represento, que são servidores públicos, quero aqui expressar aqui os meus cumprimentos aos presidentes de federações, de servidores públicos, presente aos servidores públicos, nós servidores públicos, que sofremos muito com as terceirizações. A terceirização no setor público é um câncer, é a porta de entrada de corrupção nos governos. principalmente as prefeituras do Brasil inteiro, que sofrem com as invasões bárbaras dessas empresas terceirizadas e o abuso dos contratos temporários. Nós defendemos um serviço público de qualidade, com abertura de concurso público, com servidores concursados, exerzendo as suas funções e não um serviço precarizado com as invasões das terceirizações. E esse projeto, da maneira que está, ele é uma grande ameaça. Temos que tirar a atividade de fim. Ela não pode mais constar. E, por último, sendo muito breve, nós, trabalhadores, temos que estar na rua contra o PL 30, mas também contra todas as PLs e MPs que venham tirar direitos dos trabalhadores. Nós somos contra o arrocho fiscal que venha tirar direitos, porque arrocho fiscal tem que ser feito na carne dos poderosos e não dos trabalhadores. O artigo 153 da nossa Constituição já está lá e é bem claro. Taxação de impostos sobre grandes fortunas, mas falta ser regulamentado. É ali que tem que ser feito o arrocho fiscal e não na carne dos trabalhadores. Nós somos contra. E, diante disso, um minuto, concluindo, a nossa posição é essa, tirada da retirada da atividade de fim e contra totalmente o processo de terceirização do setor público e que seja feita uma regulamentação justa para os trabalhadores que hoje são terceirizados, mas que essa regulamentação não prejudique a classe da trabalhadora. Viva a luta dos trabalhadores! Muito bem, Cosme Nelgueira, que falou em nome da CSB. Passamos de imediato a palavra ao senhor Paulo Sérgio de Almeida, secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles estão sugerindo aqui, que é importante repercutir depois, essa nossa audiência nas redes sociais, que os fotógrafos, se pudessem, subir aqui para tirar uma foto daqui para lá. Nós só viramos aqui, nós que estamos sentados, e pega todos vocês. E aí pode chamar aquela palavra de ordem, assim, vocês entenderem, não a terceirização. Ok? Daí vai pegar todos vocês aí, os cartazes, as faixas. Vão ver os cartazes, as faixas aí, nós só viramos aqui. Não, 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 a terceirização! Se puderem levantar todos os pés aí. Não, 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 a terceirização! Não, 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 a terceirização! Não, 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 a terceirização! Passamos de mediante a palavra ao doutor Paulo Sérgio de Almeida e faço um apelo a todos para que o plenário também possa falar que se todos puderem ficar nos cinco minutos Bom dia Por favor, doutor Paulo Sérgio Alô, alô Alô Bom dia Bom dia a todos e todas Queria cumprimentar ao senador Paulo Paim e a minha querida colega Rosa Maria presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho em nome de quem cumprimento a todos e todas que se encontram aqui nessa democrática mesa Eu queria também saudar a todos os meus colegas auditores fiscais do trabalho e outros servidores públicos que se encontram aqui nessa plateia Queria cumprimentar aos dirigentes sindicais presidentes de sindicatos representantes de sindicatos trabalhadores e trabalhadoras que vieram de vários pontos desse país prestigiar, senador Paim essa importantíssima audiência pública importantíssima porque ela vai discutir dois temas que estão relacionados que são o trabalho escravo e a terceirização temas de enorme importância e que todos nós temos o dever de nos manifestar e contribuir com esse debate A terceirização no projeto 4330 da forma que está proposta uma terceirização ampla geral e restrita afetando seja atividade meio seja atividade fim nós da Secretaria de Inspeção do Trabalho não podemos estar de acordo nós não podemos estar de acordo porque nós auditores fiscais do trabalho estamos é o nosso dia a dia estar dentro das empresas nas fábricas no comércio na agricultura em todos os cantos desse país e nós sabemos por experiência própria os malefícios que uma terceirização sem controle de forma irrestrita especialmente atingindo as atividades fim das empresas provocam no mercado de trabalho e o dano que provoca a todos os trabalhadores nós sabemos que em vários casos onde nós atuamos terceirização é sim sinônimo de precarização em vários casos onde atuamos nós constatamos que a precarização das relações de trabalho a raiz da precarização está nos processos de terceirização uma empresa contrata outra empresa que subcontrata e daí por diante até chegar lá na ponta muitas vezes inclusive com um trabalhador escravizado nós sabemos e eu queria aqui cumprimentar a professora Gabriela pelos dados que trouxe nós sabemos que a terceirização também gera efeitos maléficos nas condições de segurança e saúde no trabalho nós não temos infelizmente todos os dados para demonstrar esses efeitos mas nós temos alguns estudos e a professora mostrou aqui o estudo no setor elétrico quando o setor elétrico foi privatizado um minuto e depois houve todo o processo de terceirização nós ali constatamos que os acidentes eles se dão é nos terceirizados em sua grande maioria por isso e além disso a terceirização a dimensão que ela provoca em termos de modificação do mercado de trabalho é enorme nos países onde ela é restrita como se pretende no PL 4330 as modificações que ela provocou no mercado de trabalho são gigantescas os trabalhadores nesses países não conseguem um emprego decente os trabalhadores nesses países tem que trabalhar em empresas empreiteiras terceirizadas com contratos frágeis antes de conseguir um emprego de mais longa duração emprego mais decente nas tomadoras não é uma coisa simples o impacto é profundo e fundamental no mercado de trabalho por isso senador Paim nós entendemos que é preciso ampliar o debate gostaríamos que aquela comissão quadripartite trabalhadores empregadores governo e congresso nacional que lá atrás estava debatendo a regulamentação da terceirização nós gostaríamos que ela fosse mantida que ela fosse ampliada concluindo os trabalhadores apresentassem suas propostas empregadores e o governo e a gente conseguisse ter um projeto de consenso terceirização do jeito que ela está sendo regulamentada acaba com o nosso plano de combate ao trabalho escravo porque na maioria das nossas ações de combate ao trabalho escravo trabalho escravo está relacionado com terceirização então é o que eu queria concluir agradecer muitíssimo a possibilidade de virmos aqui dar o nosso recado parabenizar mais uma vez auditores fiscais do trabalho senador Paim que o senhor gentilmente fez essa belíssima homenagem pelo trabalho que vemos fazendo no combate principalmente ao trabalho escravo nós temos 20 anos de grupo móvel e ações de combate ao trabalho escravo feito por auditores e servidores no Ministério do Trabalho e Emprego temos um instrumento poderoso que é a lista suja e eu aqui faço um apelo para que o Supremo Tribunal Federal decida e revogue eliminar que hoje impede a publicação da lista suja de empregadores que foram flagrados pela fiscalização cometendo o trabalho escravo porque a sociedade brasileira tem o direito de saber quem são esses empregadores muito obrigado a todos e todas e parabéns esse foi doutor Paulo Sérgio de Almeida que falou pelo Ministério do Trabalho e Emprego primeiro eu queria dizer que além do nosso plenário daqui do Petronio está praticamente lotado também a sala 6 da Comissão de Direitos Humanos estão lá outra centena de trabalhadores mais uma centena de trabalhadores assistindo além do sistema de mídia aqui do Senado eu passo direto a palavra ao doutor Carlos Eduardo de Azevedo Lima presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho bom dia bom dia a todos agradeço ao presidente senador Paulo Paim em nome de quem saúdo todos os colegas de mesa e peço licença para saudar todas as entidades instituições representações que aqui se fazem presentes nas pessoas dos trabalhadores dos mais variados segmentos econômicos do Brasil inteiro que aqui se encontram para debater em profundidade este tema que é tão relevante para todos nós há 127 anos senador Paulo Paim completados ontem o Brasil aprovava a lei áurea que trazia pelo menos no plano formal a abolição da escravatura infelizmente contudo a mero texto legal meras palavras inseridas em papéis não foram por si só suficientes para mudar uma realidade extremamente lamentável para dizer o mínimo ainda hoje quase 130 anos depois nós temos como secretário de inspeção do trabalho destacava há pouco nós temos trabalho em condições análogas de escravo nós temos e ontem foram divulgados dados oficiais que demonstram quase 50 mil trabalhadores resgatados nos últimos anos no Brasil ainda hoje quase 130 anos depois da aprovação da lei áurea nós temos o trabalhador lamentavelmente mas é a dura e triste realidade sendo tratados como descartáveis como objetos por mais que o ordenamento jurídico por mais que os princípios trabalhistas e constitucionais por mais que convenções internacionais das quais o Brasil é signatário deixem muito claro de maneira expressa que o trabalho não é uma mercadoria mas é exatamente isso que ocorre principalmente em searas como a do trabalho terceirizado em que se ignora a identidade do trabalhador se ignora a sua condição humana se ignora a sua dignidade e trata esse trabalhador como se fosse um mero objeto o que evidentemente nós não podemos concordar esse projeto o PLC 30 nova denominação após a famigerada com todo respeito a aprovação do PL 4330 na Câmara dos Deputados ainda mais da maneira como foi a sua tramitação nos últimos meses o PLC 30 alegam os seus defensores seria bom para aumentar a competitividade do Brasil com todo respeito mera falácia certamente não é isso mas ainda que fosse para aumentar a competitividade nós temos certeza ninguém aqui é contra o aumento da competitividade da indústria ou das empresas nacionais de um modo geral mas não aumentar essa competitividade a custa do desrespeito de direitos mínimos dos trabalhadores a custa do desrespeito da própria dignidade desses trabalhadores a custa do esfacelamento do direito do trabalho que é o que o PLC 30 traz certamente não é este o modelo de desenvolvimento econômico que queremos para o Brasil não é isso seguramente o que pretendemos todos nós então eu destacaria aproveitando a oportunidade mais ciente do tempo curto até para possibilitar a participação de todos que aqui se fazem presentes poderem expor seus posicionamentos eu destacaria em breves palavras os quatro pontos já abordados pela professora Gabriela Delgado já abordados por Magda Biavas pelo fórum da terceirização e portanto os outros oradores que me antecederam que seria a questão da impossibilidade de terceirização da atividade fim a necessidade de se garantir efetivamente uma responsabilidade solidária por todos os integrantes da cadeia produtiva porque do jeito que está na redação eu conversava há pouco com o representante da associação dos magistrados trabalhistas é algo meramente no plano formal teórico e retórico porque na prática não acabará não sendo viabilizada essa responsabilização solidária a indispensável isonomia de tratamento dos trabalhadores terceirizados e dos trabalhadores contratados de forma direta o que reconheçamos também se se permitir a terceirização indiscriminada ampla, geral e restrita de todas as atividades sequer poderemos invocar a isonomia porque não terá alguém para servir de exemplo para que essa isonomia passe a ocorrer então até essa questão da isonomia que é imprescindível obviamente mas se terceirizar tudo até ela perderá um pouco seu sentido e a necessidade do adequado enquadramento sindical afinal de contas é a questão do enquadramento e a representação efetiva dos trabalhadores é um direito para se poder construir se obter outros direitos então esses quatro pontos pensamos nós não poderiam deixar de ser abordados entendemos na nossa ótica que o projeto em sua essência é extremamente precarizante não podemos concordar já se perguntou muito se há algumas possibilidades de alteração desse projeto que tornasse palatável que tornasse condizente com os direitos sociais que tornasse condizente com respeito aos direitos humanos com respeito à dignidade dos trabalhadores entendemos que não porque lamentavelmente a essência dele como um todo é extremamente precarizante é extremamente desrespeitosa a esses mesmos direitos sociais e é por isso que os membros do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil muitos aqui dos colegas estão inclusive presentes nesta audiência pública os membros do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil fazem questão de dizer o seu não de maneira enfática de maneira expressa de maneira muito clara ao PLC 30 porque não podemos compactuar situações fáticas que hoje já se verificam cotidianamente que são combatidas por várias das entidades aqui presentes e que são denunciadas pelos trabalhadores não podemos compactuar que essas situações que hoje estão à margem da lei elas passem a ficar supostamente regularizadas ainda que com vício de inconstitucionalidade mas supostamente de acordo com a legislação não podemos admitir tornar legal o que é ilegítimo o que é absurdo o que é imoral o que é absolutamente inaceitável não portanto senador ao PLC 30 não portanto ao desespeito desespeito à dignidade dos trabalhadores não a precarização cada vez mais crescente e absurda das relações de trabalho servindo-me do que já foi muito bem dito por vários aqui terceirização não muito bem muito bem ao doutor Carlos Eduardo Azevedo Lima que falou pela NPT e esse muito bem é porque ele ficou em 5 minutos e 5 segundos eu passo a palavra agora a senhora Rosa Maria Campos Jorge que é presidente do SINITE do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho ela participou na abertura da homenagem agora ela fala em nome da entidade muito bem amigos quero cumprimentar o senador Paim que é um notável defensor da classe trabalhadora dos aposentados e pensionistas desse país e na pessoa dele cumprimento todas todas as autoridades e todos os nossos companheiros de luta que estão nessa mesa quero cumprimentar todos os trabalhadores dizer para vocês que é muito importante a sua presença nesse evento e que vocês devem continuar porque todos esses parlamentares que votarem contra vocês precisam ter a cara no poste viu precisam ter a cara no poste não não se pode esquecer o que estão fazendo contra os trabalhadores porque eles vão precisar de voto e aí é a hora da classe trabalhadora dar a resposta a resposta certa que ele merece eu quero iniciar falando do trabalho escravo e a professora Gabriela nos fez aqui a gentileza o favor de dar início a isso dizer que o trabalho escravo é duramente combatido e os auditores fiscais do trabalho tem feito a sua parte nesse combate mas tem enfrentado aí ao longo dos anos muitas ameaças ameaças que às vezes se concretizam como no caso de Unaí e agora depois de uma luta muito grande para nós aprovarmos a emenda 81 que expropia as terras onde estão flagrados trabalhadores escravizados as terras e as propriedades também urbanas está havendo o retrocesso aqui que é a tentativa de aprovar mesmo o PL 432 de 2013 para reduzir o conceito de trabalho escravo é mais um golpe dos empresários contra os trabalhadores esperamos a luta de todos para barrar essa tentativa quero dizer que existem outras tentativas de barrar o nosso trabalho e é claro que reduzir o número de auditores faz parte disso não acreditamos que seja assim algo inocente não é algo planejado vamos reduzir o número de auditores porque aí enfraquece a proteção ao trabalhador queremos dizer a vocês também que o PLC 30 ele não equipara direitos dos atuais terceirizados não estão sendo enganados 12 milhões e 800 mil trabalhadores terceirizados não há nenhuma equiparação de direitos há uma falácia uma mentira sendo divulgada aí pela classe empresarial que esse PL vai resolver os problemas dos atuais terceirizados é mentira é mentira além de não resolver vai piorar para os outros essa é que é a grande verdade ao nosso ver na opinião do sindicato nacional dos auditores fiscais do trabalho um minuto para concluir esse projeto não tem salvação ele é todo ruim estão maquiando para dizer que ele melhorou quero contar uma experiência a fiscalização do trabalho 30 auditores fiscais do trabalho se mobilizaram para fiscalizar uma empresa terceirizada chamada Contax que atua na Bahia no Ceará em Minas Gerais no Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Pernambuco e São Paulo os auditores interditaram o maior site deles que é o site Santo Amaro em Recife que envolve 14 mil trabalhadores lavraram lá mais de 900 autos de infração está pouco especialmente por terceirização irregular assédio moral porque os trabalhadores lá sequer tinham tempo de fazer xixi por várias falhas na segurança e saúde desses trabalhadores dizer que essa prestadora de serviço atende a cinco bancos e três operadoras de telefonia celular dentre estes Bradesco Itaú Santander Net Oi Vivo e os auditores fiscais do trabalho estão sendo também pressionados por grandes advogados dessa empresa nós queremos o apoio e sei que teremos do Ministério Público e da Justiça do Trabalho para que tudo isso não seja em vão dizer para vocês que tem 185 mil empregados terceirizados com créditos a receber no Brasil significa que é quase sem esperança de receber então para nós a terceirização é extremamente danosa a classe trabalhadora brasileira contem conosco para lutar contra esse malefício obrigado e